Ana, qual é o impacto da saída dos Estados Unidos do comando da ICAM? É interessante para o mercado? Olha, há uma dificuldade inicial de entendimento do que de fato fazia a NETIA, que é a comissão do departamento de comércio, dentro do circuito da IANA. Na verdade, era uma função praticamente burocrática, que qualquer nome de domínio de alto nível que precisava ser incorporado aos food service, aos países, passava pela informação dentro do departamento de comércio. E de lá passava para a Verisign, que fazia atividade técnica de incluir isso no food service. Então, mas nunca houve na história da internet nenhuma interferência desse grupo do departamento de comércio na autorização ou não de entrar qualquer nome de domínio de alto nível nos food service. Mas, dava a sensação para o mundo de que havia um controle total americano sobre a internet. Isso desde o começo da história da internet, quando no governo do Bill Clinton foi, digamos assim, criou-se a ICAM para viabilizar a gestão dos nomes e endereços da internet de uma forma mais global. que havia esse compromisso dos Estados Unidos de ir liberando a internet à medida que fosse garantindo estabilidade e segurança na rede. Então, passado esse período, obviamente, eles chegaram à conclusão que chegou o tempo. Estava na hora. Na sua opinião, quem deveria estar no comando aqui? Quem deveria fazer isso à ONU? Não, não, de jeito nenhum. Eu acho que a internet nasceu para ser livre. Acho que todos os interessados, o que a gente chama de multi-stakeholder, é que precisariam estar participando dessa gestão. É o que hoje a ICAM faz, numa proporção ainda menor, porque não são todos os interessados que estão participando da área. Mas, para isso nós vamos ter aí a NET Mundial. Então, por isso vamos ter a NET Mundial, que vai ser o primeiro estágio de discussão relevante dessa nova governança da NET Mundial. Mas vamos lembrar que isso tem pelo menos um ano à frente, porque só em setembro do ano que vem é que termina o contrato da Rayana. Então, e também, enquanto não houver uma segurança de quem vai ser este grupo, eu não vou terminar esta supervisão, porque nós estamos falando do aspecto técnico da internet. E com o aspecto técnico da internet, eu acho que governo nenhum pode brincar, nenhum de nós pode brincar, porque nossas vidas hoje estão todas dependentes dela. Então, a minha preocupação, e eu acho que a de todo mundo, tem que ser, não especialmente em acelerar este processo, mas em começar e garantir que este processo seja seguro e de longo prazo, para que ninguém corra o risco, realmente, de ter uma internet instável no mundo. O que tudo isso representa para o nosso país? E qual o papel do Brasil em toda essa discussão? Eu acho que o Brasil tem a oportunidade, para nós, eu acho que para o mundo inteiro é importante, essa participação geral dos interessados na gestão da internet mundial, porque ela é a parte integrante hoje da vida de todo mundo, mas também, para o Brasil, nós estamos tendo a oportunidade de ser o primeiro país onde internacionalmente nós vamos ter um fórum de discussão específico para essa área. Então, é uma oportunidade, inclusive, do Brasil demonstrar a sua capacidade de exercer uma certa liderança, embora conjunta com outros países, mas uma liderança interessante a respeito de uma coisa que, para nós, é relevante, que é a internet. Nós somos grandes usuários, O Brasil é adepto desde o instante que é igual a zero, como se diz os engenheiros aí. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, nesse net mundial, de mostrar uma gestão importante de coisas internacionais.